Para acompanhar uma reportagem que a Daye Oliveira preparou para a gente também sobre esse caso, a gente volta para comentar sobre isso, porque eu queria saber, não tem pena máxima não, Alfredo? Vamos acompanhar a reportagem e a gente volta a falar sobre esse assunto. O julgamento aconteceria em Brasilândia, mas foi transferido para a primeira vara criminal de Três Lagoas pela grande repercussão. O julgamento foi transmitido ao vivo pela internet no canal do YouTube da vara criminal de Três Lagoas. O crime aconteceu no dia 21 de março de 2020. Na época, Emileide Magalhães procurou a polícia para relatar que havia matado e enterrado a própria filha em uma cova rasa de cabeça para baixo, às margens da estrada MS-040. Emileide cometeu o crime após a vítima, Gabriele Magalhães, relatar que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Por não acreditar na filha, Emileide quis resolver a situação com um crime brutal. E pediu ajuda do filho mais velho, de 13 anos, que presenciou parte da sessão de tortura até o momento em que a irmã foi enterrada, ainda viva, e gritava por socorro. Em seu depoimento, Natan, o irmão que viu Gabriele apanhar e ajudou a enterrá-la, disse que a mãe a ameaçou de morte quando ela relatou que estava sendo abusada. Da última vez agora, antes dela, meu irmão ter cometido o domicílio, ela já estava uma semana em casa, no quarto, falou, mãe, o que foi? O que foi ela? Nada. Aí deu um dia antes, ela falou que a mãe saiu e o pai abusou ela. Aí a mãe falou assim que ela ia morrer. Depois eu tive a chave de carro, que eu falei para nós apertar a roda, só que nessa tava com a chave da roda, ela falou, ela também ajuda agora. Eu falei, não, não quero fazer isso. Não, não, agora você vai porque você já tá no meio. Aí eu fiquei com o melhor de me matar também. Ela tava com a chave de vitamina, não. Aquela chave que eu te mostrei, não, não, foi. É... Eu não sei se eu passava assim. Aí ela... Aí eu já tava parada do lado da tira. Aí ela pegou a mão e eu peguei as pernas. A sessão de julgamento teve a duração de sete horas. Emileide Magalhães foi condenada a 39 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado. Em seu depoimento, ela disse que no dia do crime não estava em seu estado normal e que pouco se lembrava do que havia acontecido. A senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente. Foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal? Sim. Se a senhora disse isso e não sabia dos abusos, por que a senhora matou a sua filha enterrada, asfixiada, porque ela avisou que estava sendo abusada? Não sei de falar. Tá certo. Emileide também foi condenada por corrupção de menor, comunicação falsa do crime e ocultação de cadáver. O júri foi unânime na condenação. À frente da sessão de julgamento esteve o juiz Rodrigo Pedrini. O promotor Luciano Lara trabalhou na acusação da ré. Na defesa esteve o defensor público Daniel Farmágio.